A gente está falando dos jirotas mais relacionados a pita nesse momento, nessa sessão agora, certo? Ontem foi os de bata, hoje é mais os de pita. Então, ontem a gente falou primeiro do prana barra jirota e depois falou do furisha barra jirota. A gente está pegando primeiro os de ingestão e o de excreção. Agora a gente vai falar do sueda. Então, se para um vata, o mais importante em termos de liberar toxina é o... Como é que é o nome disso? As fezes para o pita é o suor. Um, porque ele regula bastante a capacidade da gente de manter a nossa temperatura na Terra, o nosso equilíbrio térmico, que é uma coisa importante para os pitas. E também porque é uma das principais formas que a gente tem capacidade de liberar algumas toxinas que ficam acumuladas no corpo e que o suor é muito bom para isso. E para o prato? Xixi. Então, em um certo sentido, de uma maneira mais escatológica, vata tem que cagar bem, pita tem que suar bem e kata tem que mijar bem. Aí se você quiser, eu vou botar evacuar e treinar, etc. Mas assim, para criança você pode explicar assim. Ok? Agora a gente vai para o sueda. Então, a ideia do Ayurveda é assim. Pita de manhã tem que suar. Suar. Para tirar os produtos metabólicos que foram feitos durante a noite, que acidificam o sistema. A forma mais rápida de você desacidificar o sistema é suando. Ainda que a urina leve a pita para fora, o cocô leve a pita para fora, suar tem um efeito muito importante na vida de um pita. Às vezes todo mundo, mas prioritário é a mesma vida dos pita. Tiago, dá para fechar a linha? Aquela ali que você vem no rito da louca. Então, ela é formada nas glândulas sebáceas e sai através dos poros. Eles são muito diminutos, esses barras de luta. E elas estão intimamente relacionadas ao tecido adiposo. Por isso que elas trazem oleosidade para a pele. Ok? Esse sistema cobre praticamente todo o corpo. Não tanto as palmas. E eles ajudam a remover as impurezas do tecido plasmático. Ele está relacionado à questão do calor na pele, ao bradiaca pita. E ele também é parte do sistema de controle de água. O controle de água tem a ingestão e a saída é ou através do suor ou através da urina. Se a pessoa sua demais, ela tem a tendência a reduzir a pressão vascular. Então, por isso que muitas vezes quando você está fazendo muita atividade física, você fica um pouco tonto. Suar demais também tem uma relação com a quantidade de raça que tem no teu sistema. O teu corpo, ele tem um certo limite do quanto ele produz de urina, mas de suor não tem tanto esse limite. É muito mais fácil você se desidratar pelo suor do que pela urina. Porque a urina, o rim, ele tem uma capacidade maior de fechar a válvula. O suor não. Ele é principalmente afetado pelo sol, sal e picante. Em termos de emoções, ele é muito relacionado à raiva. Então, pessoas que têm muita raiva, têm a tendência a ficar com suor mais ácido. E quem tem muita raiva, suor mais? Têm a tendência a ficar com suor mais ácido. Mais venenoso, mais fedido. Pessoa que sua muito de noite, um suor muito fedido, é um sinal forte de intoxicação no sistema. E por isso, que o Ayurveda dá tanta importância a você fazer a audição e depois gerar calor. Pode ser através de ficar exposto ao sol. Pode ser através de uma sauna com a cabeça de fora. Pode ser através de você tomar um banho quente. Porque isso dilata os canais. Isso faz com que o metabolismo da pele esteja mais ativo. Isso ajuda você a transformar aquele óleo em nutrição. Ok? Certo? Então, como é que você avalia o suor da barra e girotas? Você avalia através da pele, dos dutos sebáceos, por exemplo, espinha é um aspecto importante. No cabelo, no couro cabeloso também. Do tecido adiposo, da frequência, da quantidade, da coloração e do cheiro do suor. Não é uma coisa que é tão comum, mas é informação importante. No Ayurveda, a princípio, a gente não deve precisar usar desodorantes. Se a gente é uma pessoa com o nosso metabolismo suficientemente regular e cuidando das nossas escravidas suficientes, a quantidade de suor vai ter algum fedido ali, principalmente uma das pessoas fedidas. Mas é suficiente para você tomar um banho e você não ficar encardido. Ficar com o suor encardido e com aquele CC nojento é sinal de que você está com o metabolismo asqueroso. Então, você esconder isso da tua visão clínica é a mesma coisa de dizer assim, ah, não quero ir no laboratório porque pode ser que no exame de sangue mostre que eu tenho um problema. Então, para a gente, a disponibilidade da avaliação do sangue menstrual, do suor, da urina e das fezes é muito importante para você saber como é que está a nossa performance metabólica. Você fala coloração do suor? A coloração, às vezes, ela pode ficar meio, um pouco mais amarelada, no sentido assim, na roupa. Ah, sim. Quando você sua, não fica amarelado, porque aquilo dali tem mais aço. Aí, vamos lá. Parte que não é para notar tanto. Isso é sinal de metabolismo asqueroso. É isso. Ama. Ama. Isso. Sinais e sintomas do que o suedo, a varia de rota, está destrambelhado. Falta de suor, fazendo com que a pele fique craquelada. Excesso de suor. Lembra que essa parte não é para não tratar. Excesso de suor, fazendo com que a pessoa não consiga fazer as outras coisas. Como é o nome daquilo que a pessoa tem uma sudação excessiva? Hipersudorex. Hipersudorex. Uma propensão muito grande a ficar com uma infecção fungal na pele. Pé de atleta, essas coisas. Sensações de queimação na pele. Calafrios. Essa é uma parte interessante. Um suor muito fedido. Acne, dermatite, eczema, psoríase. E lepra, ranciníase. Caspa? Caspa também. Então, a ideia da gente é que, quando você faz muita atividade física e bloqueia a tua necessidade, o teu suor ligando o ar-condicionado em uma academia, isso está ferrando o teu suor da varia de rotas. O corpo era para estar suando e ele esquenta dentro, mas fora você mantém frio. Isso fecha o canal de secreção, externamente. Ok? Como se você tivesse uma caldeira embaixo e em cima com um negócio para congelar. Não é legal. Mas o que a pessoa faz? Ela estimula o corpo lá, com um aeróbico, por exemplo. Sua. Mas esse ar-condicionado. Oi? Dentro desse ar-condicionado. De língua ar-condicionado. Não é quebrar a academia, né? Na Ayurveda, as pessoas desculpam. Elas, da mesma forma como saltam pum, elas também suam. Eu sei que isso não é o comum da nossa cultura hoje em dia. Mas é só para entender que isso, provavelmente, depois disso, você precisa suar. Você precisa chegar em casa e tomar um banho mais quente. E você não sabe que a sensação é diferente. Você tem que garantir o caminho daquela coisa que você gerou, mas você deixou ela travada dentro do teu sistema. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, agora... Ah, eu não falei uma parte importante. Que é as causas do distúrbio. Eu falei essa questão da academia, etc. e tal. Saunas excessivas ou banhos quentes excessivos? Banhos frios, congelados e congelando em demasio. Qualquer coisa que é muito agressiva a tua pele. Vento frio, constante. Por exemplo, se o cara anda de moto demais, motoqueiro, vai ter problema no... Office delivery boy. Quantidade excessiva ou insuficiente de tomar líquido. Que vai ter a mesma coisa que a outra. Comida muito picante. Comida muito oleosa. Consumo excessivo daquilo, assim, exagerado de açúcares. Consumo excessivo de açúcares, principalmente açúcares refinados, ferra todo o sistema. Inclusive as farinhas, arroz, proibido, tudo que é refinado, desnatura o teu sistema, perturba a vata, destrói a tua fisiologia. É veneno. Muito comum. Qualquer coisa branca. É. Qualquer coisa desnaturada não é legal. Muitas coisas hidrofílicas. Desde melancia, queijo, iogurte, sal marinho. De novo, todas as coisas que agravam o vata. Cafeína, álcool, tabaco, maconha, esteroides. E aí também esses proteínatos. Ok? Proteínato é... É uma quantidade excessiva. A gente pro Ayurveda no ocidente como sal em excesso. Porque a gente usa picante em menos do que devia. Quantidade excessiva ou baixa de atividade física. No Ayurveda você deve fazer atividade física até o ponto onde você começa a suar. Depois disso você começa a puxar, gastar vitalidade no futuro. Esse é um dos mais difíceis de ser. É, pô. Soa muito rápido. Esse é um dos mais difíceis de ser. E como emagrece todo esse sentido? Se você vai agressar a vitalidade. Capulapaz. Eu até vou me comentar. Porque teve uma semana eu fiquei fazendo atividade física. Como se fosse o Ayurveda. Ele falava para... Não, a Ayurveda diz que quando você está começando a suar na testa. É o momento onde os roxas estão saindo. Estão começando a entrar na circulação. Então se você não está com os seus girotas todos saudáveis. Aquilo vai começar a bater em algum campo. Ah, se você não está com os girotas. Isso é difícil. Tipo, se correr maratona era um meio, não pede. É, isso daí deixa todo mundo verde. Quantos maratonistas vêem se você encontra com 50 anos saudável? Está tudo ferrado. Então a prática de yoga é top do dia do mundo. A prática de yoga no Ayurveda é aquilo que faz com que você consiga manter os seus órgãos internos musculosos. Sem fazer com que vata, pitip, kafa, esteja sacaneando o teu raço. Para mim é melhor emagrecer fazendo 20 minutos de esteira, tipo 500 milhões de capalabate, do que é tipo 30 horas de esteira todo dia. Para o Ayurveda sim. É, mas é muito difícil o capalabate. Para o Ayurveda, que é um programa avançadíssimo de emagrecimento, mil capalabate por dia. Porra, então já é. Só que o capa se ativar de física, fazer mil capalabate por dia, é super difícil. Fica, vê como é que isso esquenta o teu corpo. Certo? Porque você precisa ativar o teu acne. E você faz atividade erótica para ativar o teu acne. Mas tem que ser agradecendo, cara, porque eu estou caque-craca de um capalabate. Tudo bem. Depois a gente conversa. O que que está acontecendo? Mudanças bruscas de temperatura sobre a pele também. Desembarcar no Rio de Janeiro, vindo da Europa e me desenhando. E sentimentos como raiva e medo. Todos os sentimentos relacionados eram penanímicos. Mas principalmente ar-condicionado no Rio de Janeiro, no Verão Carioca, calor absurdo, ar-condicionado, calor absurdo. Isso perturba o sistema térmico de uma maneira imensa. E um dos principais componentes do nosso sistema térmico é o sistema térmico. Ok? Essa história de sair rapidinho e entrar no ar-condicionado, sair e entrar no ar-condicionado, isso daí ferra tudo. Esse ônibus com ar. Esse ônibus com ar. Essas coisas todas, elas fazem mal à população. É claro que eu não estou defendendo que todo mundo tem que ficar fritando no ônibus quente. Mas essa não é a solução. Novo metrô. Mas tem algum momento que esse choque térmico é bom? Por que, por exemplo... Só para as pessoas que têm os cafos, que têm algum problema no sistema respiratório, você cria capacidade de resposta. Você tem no teu corpo a situação de tensão. Você gera uma vacina no teu corpo. Porque, por exemplo, eu morei na Finlândia. E eu fazia muita salva. Isso. E aí era, tipo, quase 100 graus para baixo de zero. Assim, uma hora para a outra. Sempre fazendo isso. E eu me sentia muito bem depois. Dormia muito relaxado. Era bom, assim. Mas depois você descansava, não era? Descansava. Você não estava trabalhando. Não, não, não. A ideia é, se o teu corpo gera um estresse, mas ele aprende a lidar com esse estresse e ele depois tem tempo para não ficar doente. Faz isso e depois fica cinco horas trabalhando para você ver o seu sangue. Rapidinho você não começa a esperar. Entendeu? Então, esses mecanismos de choque térmico, mas eu vejo, eles têm alguma coerência. Mas eles precisam ser feitos de uma maneira muito específica, como esse pessoal da Finlândia faz. Fazem isso há quantos séculos e dá certo. Por quê? Porque é uma medida ousada, que nem um Pantia Karma. Se fizer certinho, dá certo. Se fizer um pouquinho errado, dá muito errado. Ok? Será que está até aqui? Então, vamos lá. Quando a gente está com um fluxo excessivo nesse setor, tem transpiração excessiva, a pele fica propensa a fungos, muita sede, desidratação, a pele coça, normalmente coisas associadas à PETA, aqui nesse caso. Então, nesses que a gente está vendo, o fluxo excessivo normalmente vai provocar um distúrbio de pele. Obstrução. Engarrafamento. Não sua, sua muito pouco. A pele fica muito sem a capacidade de elasticidade, perde cabelo e pelo. Quando isso começa a inflamar, acne, cistos sebáceos, lipomas, abscessos. E quando isso fica muito mal, eczema, psoríase, edema, eritema. Quando a pele fica marcada muito fácil. Como é que é o nome do negócio que a minha irmã tinha? Dermatite. Dermatite seborreica. Não, não é isso não. Esse daí seria mais no 3. Não, grafismo. E dermatografismo. Por exemplo, a pele já começa a ficar super sensível ao toque. Você encontra, ela já fica meio que queimada, não sei se. Esse já é um do 3 para o 4. Esses últimos são casos mais clínicos, assim. Você provavelmente vai num especialista para te ajudar.